Nesse vídeo vou falar sobre como ficam os canais de viagem em tempo de quarentena. Eu, por exemplo, vou contar histórias sobre Santarém, o lugar onde eu moro. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Bom, olha, nós estamos em tempo de quarentena e a recomendação que todo mundo faz é que as pessoas possam ficar em casa. Fique em casa. Fique em casa para a gente passar pelo período que os especialistas falam que o mês de abril é o mês mais complicado. Nós estamos gravando hoje no dia 31 de abril e nos próximos dias vai ser o pico de contaminação. Enfim, a gente tem que se resguardar. O isolamento social tem que ser algo a ser levado em consideração, porque é o mínimo que a gente pode fazer. E a gente tem que tomar essas providências que são para nós de fundamental importância. Bom, e agora eu quero mostrar aqui a janela de casa. Como eu falei sempre, sempre faço questão de mostrar para vocês, nesses tempos que eu estou agora gravando aqui em casa. Essa aqui é uma perspectiva aqui, esse final de tarde, aqui da janela. Não posso mostrar muita coisa, estou com uma GoPro, não dá para aproximar. Não dá para mostrar muita coisa não. Mas assim, eu vou continuar aqui no meu relato para falar para vocês sobre o que é que eu estou pensando em fazer. Nesse momento que é difícil viajar, não dá para viajar. Claro que tem aqueles canais que tem já uma reserva, tem conteúdo guardado. Conheço muitos canais que tem um trabalho que já gravou, muita coisa por colocar. Mas tem aqueles que não tem. Por exemplo, eu tenho três materiais que está faltando postar. Um sobre Itaituba, outro sobre Jet Ski. E um outro sobre um almoço que eu fui fazer em uma comunidade bem tradicional da Amazônia. Que está gravado e no momento certo eu vou colocar no ar. Uma das alternativas é produzir localmente. Eu pensei, o que é que eu posso fazer? Eu acho que nesse momento a gente tem que valorizar muito o lugar onde a gente mora. De alguma forma, envolver Santarém nas minhas produções. E eu trabalho com projetos de audiovisual. Eu tenho uma empresa chamada Conexão Oeste Produtora. Eu formato projetos para editais. E eu tenho quatro ou cinco projetos formatados, registrados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Com já os direitos autorais reservados. E eu pensei, por que não? E eu tenho um projeto chamado Os Estrangeiros na Cidade Selvagem. Mas isso para produzir conteúdo de audiovisual. Só que eu queria agora contar histórias. Porque não vai dar para produzir aquele conteúdo, aquela coisa toda. Mas dá para contar histórias. De repente, é aquela coisa. É tentativa e erro. Porque teve um outro vídeo que a gente produziu. Que eu fiz uma pergunta. Santarém é a cidade mais antiga do Brasil. Que esse vídeo já tem mais de 100 mil visualizações. E deu super certo. Quem sabe agora a situação se repita. E eu tenho algumas histórias para contar. Eu elenquei três histórias para contar para vocês. Que eu acho que elas são muito interessantes. A primeira delas envolve exatamente... A primeira delas envolve o Henry Ford. Sobre a compra de Forlândia. Que eu classifico como um dos maiores golpes do mundo corporativo. Porque ele foi enganado por um grupo de pessoas. E eu vou fundamentar essa explicação num vídeo. Mas tudo aquilo que eu disser aqui. Que eu fizer um relato para vocês. Eu vou me basear na leitura de algum livro. E vou vincular o livro, a história, ao livro que eu li. Até para fundamentar a história que eu estou relatando. Então o Henry Ford, ele estabeleceu um projeto aqui na Amazônia. Mais especificamente naquela ocasião no município de Santarém. E ele comprou áreas aqui para estabelecer esse projeto. Primeiro foi em Forlândia em 1927. Iniciando em 1928. E durou até 1934 em Forlândia. Depois ele mudou de lá de Forlândia para Belterra em 1934 a 1945 no final da Segunda Guerra Mundial. Uma história fantástica. Fabulosa. De história. Mas foi um grande fracasso no mundo corporativo. Ele errou do começo ao fim. Na estratégia dele. E já começou a estratégia num grande golpe que ele sofreu. Porque ele comprou uma área. Mas eu vou contar para vocês na hora certa. Num vídeo que eu vou lançar na próxima semana, na próxima terça-feira. Essa é a primeira história. A segunda história é sobre os confederados. Um grupo de norte-americanos que chegou em Santarém. As histórias todas que eu vou falar, elas acontecem em Santarém. Então, esse grupo de americanos chegou em Santarém em 1867. Cerca de 100 americanos ou até um pouco mais. E aqui estabeleceram uma comunidade. E eles fugidos da Guerra da Secessão, depois da Guerra da Secessão, que durou de 1861 a 1865. E que aqui chegaram em 1867. Estabeleceram essa comunidade e muito contribuíram para o desenvolvimento econômico dessa região aqui. Uma história sensacional. Que também vou citar, claro. Eu vou até adiantar o livro da professora Norma Guilhom. Que era a esposa do ex-governador do estado do Pará, Fernando Guilhom. A terceira história... Bom, a terceira história é espetacular. Que é um inglês que chegou em Santarém em 1871. E ele ficou aqui até 1876. Chamado Henri Alexander Wickham. O cara que passou aqui, chegou aqui de forma camuflada. Uma história fantástica. E ele conviveu, inclusive, um dos motivos de ele ter ficado aqui. Porque ele identificou a família de confederados. Mas a família de confederados não sabia dos planos que ele tinha. E ele passou por aqui esses anos todos, 5 anos, de 71 a 76. Até identificar, numa comunidade próxima daqui, a semente que mudaria os rumos da economia do planeta. Porque ele contrabandeou de Santarém as sementes de seringueira que foram levadas para Londres. E de Londres para o sudeste asiático. E aconteceu em Santarém. Muitas vezes eu vejo esse relato, as pessoas dizendo que aconteceu na Amazônia. Não, foi em Santarém que aconteceu a história. E eu vou contar tudo isso para vocês. E eu queria levantar essas bolas para que vocês pudessem avaliar. Pudessem conhecer um pouco mais da história do Brasil. E por que não? Da história da Amazônia. Por hoje é só. Outra hora tem muito mais para vocês aqui no canal Turismo Aquino. Um grande abraço. Se guardem. Se protejam. Fiquem em casa.